Quando a gente iniciou o trabalho, a grande questão foi como abordar a questão do teatro no material que pretendia comemorar o centenário da universidade. Dado que a institucionalização do teatro dentro da UFPR é muito recente, tanto na questão de haver um grupo de teatro dentro da instituição, que carrega o nome da instituição, quanto no sentido de haver cursos ligados à área teatral e outros empreendimentos ligados à área teatral. Então essa foi a dificuldade inicial que a gente teve. Ao mesmo tempo, como era um material que pretendia comemorar o centenário da instituição, a gente se via obrigado a pesquisar de fato se houve outras iniciativas teatrais anteriores à própria institucionalização do teatro no UFPR. Se houve grupos, outros cursos de teatro, anteriores, assim, cursos livres, anteriores à institucionalização, outros empreendimentos, pequenos festivais. Então a gente se viu obrigado a pesquisar nesse sentido. A gente inicialmente até se perguntou se era da nossa alçada estar investigando qualquer manifestação teatral que tivesse envolvimento com as pessoas ligadas ao UFPR, professores, estudantes, e na impossibilidade realmente de pesquisar todo mundo que dentro da instituição fazia teatro, estava envolvido com teatro e estava ligado ao UFPR de alguma maneira, a gente optou por, não, vamos investigar realmente iniciativas teatrais que carregaram o nome da instituição. Então esse foi o primeiro patamar que a gente estabeleceu. A gente vai investigar, então, iniciativas teatrais, empreendimentos teatrais, grupos teatrais que carregaram o nome da instituição, mesmo que não tenham sido patrocinados, subvencionados pela instituição ou que não pertenceram realmente à instituição de forma mais ou menos permanente. E nesse sentido, a gente começou, então, a nossa investigação. Lugar comum está sendo nos vários textos comemorativos ao centenário da UFPR, os autores realmente reclamarem da dificuldade de pesquisar a história da universidade pela má conservação das fontes historiográficas, da escassez de fontes, né? Da remonte, a gente não ter essa memória muito bem cuidada. E, de fato, eu e o professor Ari também encontramos essa dificuldade. A gente começou a nossa pesquisa realmente, assim, muito, muito, de uma forma muito difícil, né? Porque iniciamos já sabendo dos grupos que existem ainda dentro da instituição, das iniciativas que existem, e tudo apontava que essas eram as primeiras iniciativas. Esses grupos que existem aqui ainda hoje, as iniciativas e os empreendimentos teatrais que existem ainda hoje e que são recentes, seriam os primeiros e únicos da instituição. Tudo apontava para isso. E a gente, realmente, até a primeira vez que o teatro é agraciado com um lugarzinho dentro de materiais comemorativos dentro da instituição, então a gente também não tinha nenhum ponto de partida para onde olhar nesse sentido. E aí a gente foi cavando, cavando, e encontramos algumas fontes que indicavam que havia outros grupos, que houve outros grupos antes desses que agora ainda existem, né? E outras iniciativas antes desses que agora ainda existem. Onde a gente encontrou registros? No Dicionário Histórico Biográfico do Paraná, em uma pasta da Pró-Reitoria de Extensão em Cultura, que tinha meia dúzia de artigos de recortes de jornal, né? Não havia, assim, um arquivo de todas as atividades teatrais dentro da universidade lá, mas havia essa pasta. Artigos de jornais locais arquivados na Biblioteca Pública do Paraná. Livros e artigos da professora Marta Moraes da Costa, que foi professora da área de letras aqui na universidade e pesquisou muito a história do teatro no Paraná. Publicações sobre o Festival de Inverno da UFPR, na internet, e esses materiais nos levaram a fazer algumas entrevistas, né? Com pessoas que ainda estão aí circulando na área teatral da cidade e que fizeram, de alguma forma, parte da história do teatro no UFPR. Então, a gente tendo delimitado a pesquisa e tendo encontrado alguns indícios de que havia, de que houve outros grupos e outras iniciativas na instituição anteriores a essa história recente, né? da institucionalização do teatro no UFPR. Grupos esses que carregaram o nome da universidade e que estiveram até, de uma certa forma, ligados a ela, não de forma, assim, institucional, institucional, assim, de forma permanente, mas ligados a ela de um certo sentido. A gente começou a escrever o texto e o primeiro episódio desse texto é o Centro Acadêmico Hugo Simas, que vai inaugurar, num certo sentido, a presença do teatro na instituição. A gente pode até ter realmente não saber de outros grupos que possam ter existido anteriormente às iniciativas do Centro Acadêmico Hugo Simas, mas, de registro, o que a gente encontrou foi o Centro Acadêmico Hugo Simas abrindo a história do teatro na Universidade Federal do Paraná. nas décadas de 50 e 60. Então, o Centro Acadêmico Hugo Simas, tanto ele gestou e manteve alguns grupos dramáticos na instituição, como ele vai ser responsável por fundar um festival de teatro dentro da instituição. Então, ele tem uma relação bem intensa com o teatro do estudante do Paraná e ele vai criar, esse Centro Acadêmico, um pequeno festival de teatro na década de 50. Assim também como ele promoveu eventos, outros eventos importantes, como em 1961, que houve a apresentação aqui do júri simulado com a presença do Paulo Autran. O júri simulado era da peça Otelo, tomava como partido a peça Otelo, do Shakespeare, e tinha o Paulo Autran representando o Otelo, o personagem principal. Foi um júri simulado muito importante, inclusive para a TV Paranaense na época também, porque foi exibido pela TV Paranaense, foi a primeira exibição ao vivo de transmissão externa da TV Paranaense. Então, ela realmente foi um júri simulado, foi uma apresentação histórica e promovido pelo CAS, pelo Centro Acadêmico. E agora, em 2011, o Centro Acadêmico Hugo Simas remontou o julgamento de Otelo, foi uma iniciativa do ex-professor René Ariel Dotti, que era do Centro Acadêmico na época que o Paulo Autran representou em 1961, essa mesma montagem. Depois, a gente achou no Dicionário Histórico e Biográfico do Paraná o grupo Clavaria Flava, que esse grupo Clavaria Flava, ele foi um grupo do pessoal da área de letras aqui da universidade. E ele também carregou o nome da instituição. A gente não tem notícia de inúmeros trabalhos do Clavaria Flava, a gente teve acesso só a um folder de um espetáculo deles, onde constava o nome da instituição, e também havia essa citação no Dicionário Histórico Biográfico do Paraná desse grupo, a respeito desse grupo. E o grupo tem a peça essa criminosa, grotesca, sofrida e sempre gloriosa caminhada de aqui, ao que cabala Silva em busca da grande luz. É um nome enorme. E esse espetáculo está citado no Dicionário Histórico Biográfico do Paraná, e ele está citado, e foi o folder, a gente teve acesso a esse folder, desse espetáculo. E esse espetáculo foi proibido pela censura em 1977, e é o único espetáculo que a gente teve conhecimento, a partir do qual a gente teve conhecimento do grupo Clavaria Flava, então a gente tem conhecimento de outros espetáculos do grupo, mas esse espetáculo, o folder dele é muito interessante, enfim, a gente sabe que algumas pessoas, ainda que estão fazendo parte da história do teatro no Paraná, aqui em Curitiba, fizeram parte do Clavaria Flava. Em seguida, a gente teve acesso ao material de um outro grupo, que é o grupo Gil Vicente. Esse grupo realmente foi um grupo importantíssimo dentro da universidade. Se o Centro Acadêmico Hugo Simas, ele é um centro acadêmico que foi responsável por inúmeras iniciativas, na área de teatro, tanto por gestar grupos amadores de teatro, que carregavam o nome do Centro Acadêmico, que é, enfim, um centro acadêmico aqui da universidade, tanto por fazer um mini festival de teatro, por mais de um ano, mais de uma edição de um festival, tanto por fazer o júri simulado que eu citei. O Gil Vicente é um grupo que vai ter uma trajetória um tanto quanto longa na universidade, e ele vai ser um grupo que vai nascer pela iniciativa de uma professora aqui da instituição, que foi a Cecília Teixeira de Oliveira Zockner, professora do Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da UFPR, que desejava representar as peças do Gil Vicente, discutir os textos do Gil Vicente. E ela foi muito feliz nessa iniciativa, porque o grupo deu muito certo. Ela conseguiu regimentar vários estudantes da área de letras, da área de humanas no geral, porque outros estudantes participaram não só da área de letras. e o grupo realmente assumiu esse compromisso de montar os textos do Gil Vicente e cumpriu com a sua missão. E dirigiram as montagens do grupo. Se a Cecília Teixeira de Oliveira Zockner fundou o grupo, ela abriu espaço ainda para outras pessoas da instituição, alunos, dirigirem o grupo, como Jorge de Souza Teles, Marilito Silveira, Marco Antônio Regota Brito. E em 1975, quando a Cecília Zockner vai deixar a direção do Centro de Estudos Portugueses ao qual o grupo esteve ligado, a Marilito Silveira vai reativar o grupo, depois disso, cinco anos depois, em 1980, que vai passar a ser coordenado por ela e orientado pela professora Juri, o Nascimento Campelo, também do curso de letras da instituição. E, realmente, assim, as montagens que a gente teve acesso, os recortes e as críticas a respeito do grupo foram belíssimas. As críticas foram belíssimas, os recortes são interessantíssimos. Então, realmente, e é um grupo que tem uma permanência longa dentro da instituição e que estava, de uma certa forma, ligado a um centro de estudos daqui. E, por mais que não tivesse, não fosse um grupo subvencionado pela universidade, assim, e um grupo permanente, ele teve uma existência longa e foi um grupo importante. E que carregou o nome da instituição para festivais, para crítica especializada, né? Então, foi uma iniciativa muito importante. Ainda na década de 80, a gente vai ter duas outras referências de teatro na instituição, que são montagens também de grupos amadores de alunos daqui, de centro acadêmicos, assim. A montagem Os Horácios e Curiácios, que é um texto do Brecht, dirigido pelo Paulo Exlácio, Exlácio, também do Centro Acadêmico Hugo Simas. E uma outra apresentação de uma peça, Bumba Meu, dos alunos de arquitetura da UFR, em 1984. Mas são iniciativas pontuais, a gente não pode nem dizer que tivemos acesso, assim, a referências à existência desses grupos depois dessas apresentações. Então, são iniciativas pontuais, que a gente pode dizer que existiram também na década de 80 e que estiveram carregando o nome da instituição de alguma forma aqui. Depois, também, na década de 80, a gente vai ter o núcleo de teatro da UFR. Aí a gente já tem uma iniciativa teatral, assim, que vai ser institucionalizada dentro da universidade. E se a gente pegasse, assim, pela institucionalização, seria a primeira presença do teatro dentro da Federal. E o núcleo de teatro da UFR vai ser criado em março de 88 pela iniciativa do professor Mário Portugal Pederneiras e do funcionário Raimundo Rolim. O Pederneiras achou interessante a ideia do Raimundo Rolim, que era uma pessoa que tinha ligação com vários grupos artísticos dentro da cidade, ele era poeta também, enfim. E aí ele achou interessante a ideia do Raimundo Rolim de estar criando um núcleo de teatro dentro da instituição. O Raimundo Rolim tinha uma ligação muito forte com o pessoal do Teatro Amador aqui em Curitiba. E aí ele encampou a ideia do Rolim, o Pederneiras encampou a ideia do Rolim, e convidou o ator e diretor Fernando Kluge para dirigir o núcleo. O Fernando Kluge era conhecido do Raimundo Rolim e era uma figura já importante aqui no teatro de Curitiba. Então, o núcleo de teatro da UFR, ele vai ser institucionalizado de qual maneira? Ele vai ser vinculado à pró-reitoria de assuntos comunitários, a PRAC, que existia aqui da instituição na década de 80. E em 88, o grupo do núcleo de teatro da UFR vai ser batizado com nome e sobrenome, esse é o nome do grupo, e vai concluir duas das suas primeiras montagens, Drama Game e The Silence. E em 89, o grupo vai ganhar uma sala de ensaio no prédio histórico da Federal e vai passar a ter o apoio da Agência Experimental de Publicidade da Universidade. Então, foi uma iniciativa organizada, ela foi institucionalizada, e a ideia era que fossem oferecidas oficinas de teatro a partir do grupo e que as pessoas, assim, o grupo se renovasse, os atores fossem renovados de tempos em tempos, o grupo conseguisse abarcar as pessoas que estavam entrando na universidade, conseguisse reunir as pessoas que estavam entrando na universidade e que tinham interesse pela área de teatro. Em 89, o grupo vai promover uma série de eventos, o primeiro festival de minitextos, o diálogo com o Paulo Altran, eles promoveram um evento com o Paulo Altran, diálogo com o Celso Nunes, que também é outro vulto do Teatro Nacional, diálogo com a Demar Guerra, novamente um nome importante do Teatro Nacional, e o intercâmbio institucional intitulado Arte da UFPR e Arte da Unicamp, que eram três dias de debates e apresentações artísticas das duas universidades e oficinas de formação de plateia. Então, o grupo já tinha feito duas montagens, sendo que a montagem, as montagens tiveram uma certa repercussão aqui na cidade e começou a promover eventos bastante interessantes. Em 1990, o grupo vai estrear a montagem O Bu Rei no 4º Festival de Teatro de Blumenau. E essa montagem depois vai para Florianópolis, no Festival de Florianópolis também, e a montagem vai ser muito bem recebida, assim, nesses eventos. Vai ser uma montagem que vai ter uma boa acolhida pela crítica. E aqui em Curitiba, quando apresentou, ela estreia aqui em Curitiba, mas são feitos alguns acertos depois para ir para esses festivais. A gente entrevistou, o professor Ariadne entrevistou, o Fernando Kluge, e ele contou muito isso, que foram feitos acertos depois da apresentação aqui em Curitiba, e a gente realmente viu material sobre a crítica na época, e realmente o espetáculo foi ovacionado no Festival de Blumenau, no Festival de Florianópolis, foi muito bem recebido e carregou muito honrosamente o nome da universidade, o grupo. E o núcleo da UFPR, infelizmente, vai ser fechado em 1900, esse núcleo de teatro da UFPR vai ser fechado em 1990 devido à extinção da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Houve a extinção da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, a PRAC, a extinção da PROS, Pró-Reitoria de Órgãos Suplementares, e porque houve a fusão dessas duas Pró-Reitorias na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, na ProEC, que é a Pró-Reitoria, uma Pró-Reitoria que existe até hoje dentro da instituição. Então, nesse momento, quando a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários foi extinta, extinguiu também, extinguísse também o grupo de teatro, o núcleo de teatro da UFPR, sendo que, no entanto, os grupos ligados à PROS, à Pró-Reitoria de Órgãos Suplementares, continuaram a existir, que era o coral da UFPR, o grupo de dança da UFPR, enfim. E aí, depois da extinção da PRAC e a extinção do núcleo de teatro da UFPR, na década de 90 em diante, apesar do desaparecimento do núcleo, houve uma grande iniciativa teatral dentro da universidade, um grande empreendimento surgiu. Na gestão do magnífico reitor Carlos Alberto Faraco, foi criado, então, em... não estou certa aqui da data, exatamente... 90 e... 91. foi criado o Festival de Inverno da UFPR. Hoje é o maior evento de extensão do sul do país, de extensão universitária do sul do país. Ele é realizado na cidade de Antonina, realizado anualmente no mês de julho na cidade de Antonina. E ele desenvolve atividades na área de teatro, dança, música, artes plásticas, cultura popular, cinema, comunicação, apresenta as ações e exposições artísticas, a realização de oficinas e minicursos na área de artes cênicas, palestras, mesas redondas, recriação, enfim. É um grande evento, mas sempre houve a centralidade do teatro nesse evento. Sempre foi uma... O evento começa com a grande presença do teatro, e o teatro está até hoje sendo uma das grandes bandeiras do Festival de Inverno da Antonina. E até 2001 foram 531 cursos, 301 espetáculos e um imenso número de pessoas participando do festival. É um festival que acontece até hoje. Também na década de 90 em diante, porque daí a gente já está falando já de grupos que existem até hoje dentro da instituição e de iniciativas que existem até hoje dentro da instituição, a gente vai ter a criação da Companhia Palavração, que em 1995, o professor Hugo Mengarelli, do Departamento de Artes da UFPR, vai fundar então essa companhia, a Companhia de Teatro Palavração, que vai estrear em 96, com a montagem coletiva La Chose Vivante. E em 1997, a Companhia Palavração vai apresentar o incrível retorno do Cavaleiro de Solitário, que é o texto e direção também do professor Hugo Mengarelli, que vai ser uma remontagem de um espetáculo com o mesmo nome e texto, que já havia sido montado com um grupo profissional aqui em Curitiba e vai ser remontado então na Companhia de Teatro Palavração. Então, na década de 90, é extinto o núcleo de teatro da UFPR, que era dirigido pelo CLUG, e extinto então o primeiro grupo que vai ser subvencionado realmente, o primeiro grupo de teatro que vai ser subvencionado realmente dentro da Universidade Federal do Paraná. Como foi levantado por outros autores do livro dos 100 anos da UFPR, é uma questão um pouco controversa se realmente é a função da instituição manter grupos artísticos, e principalmente grupos artísticos e um grupo de teatro, se é a função da Universidade, se essa é uma das funções da Universidade. Se há uma certa controvérsia nesse sentido, é unanimidade, que é a função extensionista da Universidade, promover grandes eventos ligados à área de arte e à área de teatro, que realmente consigam atingir a comunidade externa. Aplausos Aplausos